A proposição F2 é logicamente equivalente à proposição. Galera, desse texto todo a gente só tem que pegar F2 e é uma questão de equivalência. Tá legal? Então vou voltar aqui para pegar F2. O que diz a F2? Galera, vou até escrever aqui, dar uma abreviada. F2, se havia um caixa, então o dinheiro ficou. Ficou com um gavião. Show. Vamos lá. A F2 é esse aqui. Olha aqui. Se havia um caixa eletrônico em frente ao banco, então o dinheiro ficou com um gavião. Então, nessa daqui, eu só tenho 100, correto? Se eu só tenho 100, o problema é de equivalência 1. É equivalência 1. A equivalência 1 tem que fazer o quê? Negar tudo e inverter. Olha aqui, ó. O dinheiro ficou com um gavião. Aqui na frente ele botou o quê? O dinheiro não ficou com um gavião. Opa! Negou e inverteu a primeira parte. Havia um caixa eletrônico. Aqui ele botou o quê, galera? Não. Havia um caixa eletrônico em frente ao banco. Então, ele negou tudo e inverteu. Se ele negou tudo e inverteu, o item está certo. Usando a equivalência 1. Show? Maravilha. Equivalência 1. Só tem 100, então, e nega tudo e inverte. Maravilha?